Daê, sejam bem-vindos ao terceiro e último bloco do Arena News, né? Hoje estaremos falando sobre games agora. E já tivemos os blocos anteriores que a gente falou sobre séries e filmes. Isso aí, nós estamos aqui na GeekSeed, mais uma vez, né? Mais. Que correria que tá aqui. Sim, a semana inteira vai ser vídeo só daqui. Aham, vídeos pequenos também. Vai ter só um, na verdade, de opinião do It, que vai ser em casa. Então eu vou gravar lá no nosso cenário. O resto vai ser tudo aqui, né? E se você não conhece o Arena News, ele é esse nosso programa que a gente faz um resumo aí das principais notícias que rolaram durante a semana. As notícias a gente pega lá do nosso site. Do nosso site, arenanerdoficial.com.br. O link vai tá aí na descrição. Cada notícia certinho vai tá separado aí. Então se a gente comentar algum trailer, alguma imagem, alguma coisa que você queira acompanhar também, é só você clicar aí certinho e você vai poder acompanhar. Beleza? Beleza, então vamos comentar essas notícias aí. Então vamos aí. A gente separou aqui seis notícias, né? A gente vai tá falando sobre Super Nintendo, The Walking Dead, duas notícias sobre Game of Thrones, PlayerUnknown's Battleground e Darkwood. Então começando... Ah, não liguem. Se tiver muito barulho aí que tá rolando os painéis. Porque tá muito barulho. Tem a música aqui, né? Tá rolando uns campeonatos de jogos aí. Então tá muita coisa aí. Começando então, vamos lá, com o Super Nintendo, né? Que vai ser lançado, o Classic Edition, aquela versão pequenininha e tal, né? Desse tamanhinho do Super Nintendo, o cara vai sair com 21 jogos na memória. 21 jogos. E cara, cada um deles vale demais, vale demais. Alguns que vão estar lá, Super Mario World, Donkey Kong Country, Super Punch Out, Street Fighter 2, Turbo, Hyper Fighting também. Não, é, que é tipo a última edição, vai ter Zelda, Donkey Kong, você falou? Donkey Kong. Cara, Star Fox. Sim. Cara, só nata. Pô, de ser. Nossa, é massa porque ele é portátilzinho, né? Não, ele não incomoda. Ele não é uma nostalgia. Eu mesmo, cara, tava querendo achar alguém que tivesse Super Nintendo pra eu comprar. Lembrando que ele vai vir aqui no Brasil, ele não tem a data certinho, né? É, ainda não tem. No Brasil, ainda não. Ele vai ser Estados Unidos, Europa e Japão no dia 29 de setembro. Aí aqui ainda não tem certinho, né? Mas é legal porque já saiu o Nintendinho, agora saiu isso aqui. Dizem que vão começar a fazer o 64 também. Puts, cara. É, vai ser massa isso aí. É legal trazer de volta os jogos aí. Vamos lá. The Walking Dead vai ganhar um jogo no estilo Pokémon GO? Pois é, eu fiquei pensando, como assim? Você vai jogar bola? Vai caçar zumbi? É, mas o que eles vão utilizar é a parada da realidade aumentada. Sim. Que eu acho muito foda. A gente vê em filme de ficção, em animação tem muito disso. Do cara pegar e entrar no mundo virtual. Mas eu acredito que a tecnologia que realmente é possível, até enquanto eu estiver vivo, se Deus quiser, é a realidade aumentada. É você trazer para o nosso mundo. Isso. Hoje em dia, eles utilizam essa parada, essa parte do celular. O celular como Pokémon GO, na verdade, né? Sim, eu em 2012, acho que eu tinha o meu iPad, eu jogava um joguinho de nave, assim, e você, né, ligava a câmera e apareciam as naves e você ia te girando e matando e tal. E agora vai acontecer mais ou menos o mesmo estilo que o The Lost Dead, que você vai estar enfrentando zumbis no cenário, né? Você vai ligar a tua câmera rodando. E os zumbis vão estar aqui, na verdade. Aí você vai ter itens, armas e tal. E de vez em quando, assim, uma hora ou outra vai aparecer alguns personagens da série, mesmo, para te salvar. Tipo o Daryl, a Michonne vai aparecer, sabe? Show, show, show. Isso é massa, essa é a interação que vai ser comparada. Sério, essa realidade aumentada, cada vez eu vejo mais possível, sabe? Mais até do que a realidade virtual. Eu acho que ela é mais interessante porque ela pode ser usada no cotidiano da gente para várias coisas. Sim, sim. E o trailer está lá no nosso site, você vai poder conferir e entender melhor sobre o que a gente está falando, né? Outro jogo, PlayerUnknown's Battleground. Conhece esse jogo, Piero? Eu só escutei do murmurinho que ele fez aí. Pois é, esse jogo aí é mania. Todo mundo aí que faz gameplay na internet está jogando esse jogo. E ele é, atualmente, o jogo mais jogado na Steam. Passou o Dota. Passou o Dota, né? É o Dota 2. Finalmente passou, alguém passou ele. É, e se você não sabe exatamente o que é o jogo, basicamente ele é assim. Uma galera de um lado, uma galera do outro, uns 30 de cada lado. Você começa um avião, sobrevoando ali uma cidade, um cenário. E você pula de paraquedas. Pelado. Pelado. Só de cuequinha ali. E daí você tem que sair caçando só ali no loot. Entendi, sobrevivência é só? Sobrevivência, a galera se matando vai ter arma, tem mochila, tem cura, tem roupa, tem várias coisas. É legal isso, porque tem muitos jogos que pegam essa parte de survival, só que essa aí, pelo que eu vejo, é uma versão mais, tipo, uma jogada só. Não onde você construiu o personagem, o background. Você vai lá, finaliza, sobrevive ou não, e acabou. E diversão. Morreu, acabou, vai para a próxima rodada. E de galera ainda, é tipo um GTA de sobrevivência. Então, isso foi o ponto forte do jogo, porque essa parada, essa integração da galera, sabe? Sim, sim, sim. Você reuniu um monte de gente para jogar e diversão, e funciona muito bem para gameplay no YouTube, né? Isso, isso é uma coisa rápida também, porque a gente tem outros jogos de sobrevivência, mas que você demora muito tempo, você aumenta com XP, e daí frustra muito quando o personagem morre. Eu vi vários jogos, por exemplo, desse sobrevivência, que eles lançavam, o jogo era super interessante, mas ele flopava, porque, tipo, o cara fazia camper, não dava respal aos caras, e quando o cara nasceu, o cara morria. Já morria, é verdade. Era uma desgraça. Ali não, ali como joga de paraquedas, é, tipo, você tem a chance que é uma partida só. Legal, legal, legal. O último jogo que tinha passado o Dota 2, era o Fallout 4, quando ele foi lançado, né? Então, depois o Dota tomou de volta a liderança, e agora passaram o PlayerUnknown's Battlegrounds. Aí a gente tem notícias aqui, ó, Darkwood. Você conhece esse jogo também? Não conhece, né? Não, não conheço. Esse é menos famoso. O interessante é que ele estava disponível na Steam também, os criadores, né? Fizeram o jogo normal. É um jogo indie, assim, né? E muita gente comprou, se interessou, é um jogo de terror, tal, é diferente, é uma visão de cima. Isométrica, assim, né? É, então você só tem, é legal que ele é todo escuro, é só a lanterna ali, que quando você vira, que você vê, sabe? Realmente o que tem, é um bicho, alguma coisa ali. E muita gente se interessou, comprou o jogo, só que teve gente que, por pagar com cartão de crédito, tamanho, com coisas assim, não tinha grana. Então, eu estava pedindo devolução na Steam. É, porque a Steam permite essa devolução. É, a pessoa comprou, jogou, falou, putz, legal, mas eu não vou ter grana. Devolvia o jogo, pedia reembolso, aí os caras acharam uma taxa tão alta, e a galera comentava, ó, estou devolvendo porque eu não vou ter grana pra pagar. Sim, mas gosto. Porque eu não quero que minha mãe veja que eu comprei, coisas assim, mas eu gostei do jogo. Então, eles disponibilizaram de graça o Pirate Bay, o jogo, pra galera. E falando, ó, tipo, você que quer jogar, que gostou, baixa lá, você vai poder jogar. Se você tiver grana depois, compra lá no Steam. Isso é legal, gente. Isso é legal porque um jogo, principalmente, um indie, principalmente, ele precisa da fama, mais do que realmente vender. Porque o cara que está desenvolvendo ele, está fazendo o portfólio do cara, né? Então, é interessante que ele consiga fazer um burburinho, um fervo, ser comentado, por exemplo, em outros lugares, né? Pra que o próximo jogo do cara, realmente, ele consiga, ou talvez, fazer um jogo até com mais vestimento. É, depois vai sair dos criadores de Darkwood. Exatamente. Mas é verdade mesmo, né? Isso é bacana. Só espero que o pessoal tenha, tipo, ajude também, né? Porque é foda, os caras brasileiros é complicado, né? É verdade. É, na verdade, é, não só pra brasileiro, mas isso é no mundo inteiro, então a gente acredita que... Mas se você visse a taxa de devolução que tem no Brasil, na Steam, você ia ficar de cara, né? É, verdade. Cara, os caras pegam jogo de 300 horas, tentam fechar em 24 e devolvem. Putz, é, é foda, é foda. E aí a gente tem duas notícias sobre jogos de Game of Thrones. Uma que surgiu um boato, mas depois já foi desmentido. Mas é legal. Mas é legal que a gente quer comentar isso aqui. É que tinha saído o boato que a Bethesda poderia estar desenvolvendo um jogo de Game of Thrones, um mundo aberto, tipo um Skyrim. Isso, lembrando que a Bethesda que faz o Fallout, faz o Skyrim, e o grande forte dela é fazer jogos de narrativa, jogos de várias opções, de você tentar ser quase que livre. Sim. Eu acho, particularmente, que Skyrim, por exemplo, é um dos meus RPGs favoritos, ou RPG favorito, porque essa liberdade que você tem de você poder fazer qualquer coisa ou não fazer nada é muito grande. Seria legal em Game of Thrones, mas... Até você pegar ali o visual, a tecânica ali do Skyrim, e colocar a história de Game of Thrones, seria muito massa, né? Mas esse boato surgiu porque, na verdade, o site da Target, que é uma empresa de varejo nos Estados Unidos, tipo uma, sei lá, uma americana, digamos assim, reservou uma página deles lá, chamada com um projeto da Bethesda, era, na página da Bethesda Game of Thrones. Então, nossa, vamos fazer, vamos fazer. Aí, no outro dia, a Target chegou e falou que, não... Só trollagem. Tavam só mexendo ali. Não tem. Por acaso, saíram esses homens juntos. É, mas vai saber, né? Vai saber, cara. Na verdade, na verdade, sim, é legal, mas eu acho meio publicado porque, bem ou mal, seria um jogo de ação. E Game of Thrones, a não ser na sétima temporada, não é muito ação, entendeu? Eu acho que as pessoas, talvez, fossem se decepcionar, a não ser que eles focassem em uma coisa, tipo, bem diferente. É, talvez uma mecânica dessa de traição mesmo, de estratégia, em si, não a ação, a batalha, né? Mas daí a gente tem o da Telltale, né? Que, tipo, daí sim é muito mais isso mesmo. Que, inclusive, a Telltale confirmou essa semana que vai ter a segunda temporada, né? Sim, vai ter a segunda. Que fizeram a primeira lá, já faz um tempinho, e agora confirmaram que vão fazer a segunda. Acho que se eles fossem fazer, eles teriam que fazer uma coisa, tipo, muito antiga. Onde era batalha mesmo, sabe? Com os primeiros homens. É verdade. Daí dava boa. Você tinha toda a mitologia, você tinha os monstros mais ativos mesmo. É, porque... Mas nós já criando o jogo, tá? É, porque se você for jogar com a Branca, com a Cersei... Então, daí seria um jogo de política mesmo. Daí eu acho que os jogos da Telltale, tipo, abrangem isso de uma maneira... Uma coisa que poderia servir também, era um jogo de estratégia. Puta, cara, e Arquezaão, Senhores Anéis tem isso, e eu acho que funciona muito massa. Tipo um RTS, tipo Age, tá ligado? É, aí seria massa. Você comandar o exército inteiro pra tomar... Tipo um Civilization, então, tipo, que tem mais economia. Ixi, cara, agora ele viu um jogo massa. Agora ele viu um jogo massa. É, e a gente comentou agora aqui, e já puxa pra outra notícia de Game of Thrones, aí não é jogo digital, board game, né, que a gente vai falar. Que é justamente de Game of Thrones, né, que a Galápagos Jogos lançou um jogo aí do Game of Thrones. Mais um, né, eles já tinham um, e agora eles jogaram um, que tem bem essa mecânica que eu falei de traição, de você conquistar, de você ter a tua influência, ter alianças e tal. E eles vão mandar pra gente um jogo. Cara, vai ser show de bola. Eu falo, ó, eu jogo RPG com meus amigos pela internet aí, quem quiser se candidatar, entra lá e fala com a gente. E eu falava de jogar um de Game of Thrones, cara. E agora, putz, eu falava. Joguei de tabuleiro massa, eu gosto de caralho de board game. E aí, quando a gente receber, a gente tá pensando aí, a gente vai fazer um... Não, vai fazer alguma coisa. Só que tem que fazer um jogo, né. Tem que fazer um gameplay mesmo ali. Tem que fazer um gameplay, não um unboxing. Sim, sim. É, só um unboxing e não tem graça. Não tem graça, não tem graça. Quer saber como é que é a diversão ali, a frustração de levar a facada nas costas. Ah, nós vamos jogar, e eu e o Luiz também. Vai jogar, Luiz? Vai jogar? Game of Thrones, tabuleiro. Joga. Joga, não sei se deu pra ouvir, mas ele vai jogar. É, é isso aí. Então, a gente tá esperando aí agora a Galápia dos Jogos mandar pra gente. Quando a gente chegar, a gente vai avisar nas redes sociais. E daí, lógico, comprem também esse jogo, né, porque vai ser massa. Ah, cara, eu penso assim, ó. Se você gosta, você gosta do tema, é se aprofundar. Se quer se aprofundar, você tem, óbvio, os livros e você tem essas outras... Outras plataformas, né. Exato. Pra mim, é show do bolo. Então, beleza. Essas aí foram as principais notícias de games. Foram, foram. Aí, de games ainda tem... A gente vai ter durante a semana aí, mostrando, jogando. Eu batendo no Piero, né, Dragon Ball. Fighters ganhei mesmo. Mas, cara, esse jogo tá desbalanceado, é beta. É que é beta. Ah, é beta. É beta. Você pegou desbalanceado, eu tenho certeza. O importante é que eu ganhei do Luiz, cara. Empatou, empatou. Não. Tá, tá, vocês vão ver lá. A gente fez uns confrontos lá. Infelizmente, o meu resultado tá abaixo do esperado, mas ele vai melhorar. É, e se você gosta de esportes também, conhece o Otávio Neto, esporte interativo? Cara, a gente bateu um papo com ele também. Que cara massa, cara. Que cara massa. Sério, eu tava gravando. Na hora que ele começou a falar, cara, eu passo pro meu filho de Urra Cushou, cara. Cabeleiro Zodigo. Quase que eu falei, alguém segura a câmera aí que eu vou abraçar esse cara. Porra, foi muito foda. Sério, sério, eu falei, não, não. Você vai conferir aí, Daniel Santana, também, tudo que a gente fez. E a partir de segunda-feira, como a gente falou, vai ter toda essa programação especial aqui do Geek City, né, toda a cobertura que a gente fez aí sobre, né, a gente filmou a galera aí, alguns cosplayers, alguns painéis que teve aí também. Batemos um papo também com o Danilo Gentili, né, o Luiz entrevistou ali. O que a gente pode fazer, não é? É, e vamos ver ainda agora, né, a gente tá aqui no domingo, começando o dia. Vamos ver o que a gente pega mais aí, vocês vão conferir durante a semana, beleza? Beleza, então, fechou, né? Então ficamos por aqui, assistam os outros dois blocos do Arena News, de filmes e de séries, e até semana que vem, então, beleza? Falou. Até.